Tem gente que não dá muita importância pra tapete. Quer saber a minha opinião? Tapete é aquilo que vai dar o toque gostoso na casa, que vai deixar a casa mais aconchegante, com um ar de beleza, de decoração, né? Dá aquela cor, aquela vida pro ambiente. Não é verdade, Álvaro? Fica com o ambiente, fica muito mais quente. Fica muito mais bonito, né? Muito mais gostoso. Tapeteway é uma loja que tem todo tipo de tapete. Eles trabalham com tapetes nacionais importados, trabalham com carpetes de vários tipos diferentes, tá? Tem muita variedade pra você deixar a casa decorada e bem quentinha, principalmente agora que tá inverno. É bom a gente ter bastante tapete. Esse tapete aqui, olha, é um tapete extra persa da Tabacol. O tamanho dele, Álvaro? É, 2 por 2,5. Tá custando 4 parcelas de R$ 37,50. Precinho legal, hein, gente? 4 de R$ 37,50, um tapetão grande como esse aí, pra sua sala de jantar, pra sua sala de destaque já é maior. Esse aqui é o oriental da Tabacol, tá? Esse tapete tem a metragem de 1,50 por 2, você vai vender a quanto? É, 4 pagamentos de R$ 13,50. 4 parcelas de R$ 13,50. Meu capricho! Esse aqui, olha, mais moderno, aí já pra uma casa mais descontraída, quarto de menino, isso aqui fica muito legal. Esse aqui também é o mesmo, Consul? Esse é o Consul. Ai, que bonito o tapete. Olha essas outras cores. É o Consul da Tabacol, 1,50 por 2. Tá custando quanto, Álvaro? É, 4 de R$ 22,50. 4 parcelas de R$ 22,50. Vem aqui comigo, deixa eu te mostrar. O tapete que mais me impressionou nessa loja foi esse último aqui, que tá até preso na parede. Ele tem cara de tapete oriental. Quem olha fala assim, nossa, parece, né? Ele é super bem elaborado e tal. Tava começando com o Álvaro, esse é um tapete da Tabacol, foi feito pro mercado americano, tem poucas peças e ele tem aqui num preço espetacular. É o 100% LAN, 1,70 por 2,50. Tá custando quanto? 4 de R$ 19,00. 4 de R$ 19,00. Deixa eu te falar uma coisa, tá molejo esse preço, cara? Vem aproveitar que você vai gostar bastante. Promoção é até domingo, dia 7, de segunda a sexta, de 9 até às 8. Sábado e domingo, de 9 até às 6. Rua Henrique Dumont, número 19, altura do 1.400, da Antônio de Barros. E o telefone daqui? É 218-3400. Se quiser pagar a vista, dá pra dar um descontinho, um chorinho? Dá, a gente faz alguma coisa. Então vem aqui e conversa, eles são legais, tapete aí pra deixar sua casa quentinha.